Picapes pequenas sempre foram uma coisa bem brasileira. E aqui veremos o confronto da recém-renovada Oroch e da campeã de vendas Toro. Quais as armas de cada uma? Veja depois da vinheta. Olá, eu sou o Sérgio. Eu sou a Camila. Seja bem-vinda ao Arquivo do Carro. Aperte os cintos e curta a viagem. A Fiat Toro criou um novo segmento de picapes em nosso mercado, lá nos distantes 2016. Nem parece, né? Nem compacta como a Estrada, nem média como a S10. E como é tradição da marca italiana, inovou e está colhendo frutos desse pioneirismo. A picapinha lidera o mercado. Só perdendo para a Fiat Strada, menor e mais barata, derivada dos saudosos Unos. Ela conquistou de cara nossos consumidores pelo seu design arrojado, pela praticidade e dirigibilidade comparáveis à de um SUV, com a sua base compartilhada com a do Jeep Renegade. Em resumo, é um produto consolidado do mercado, com vendas mais que satisfatórias e uma legião de fãs. Mas não dá para dizer que foi só a italiana que inovou nesse nicho. A Renault, antes mesmo da Fiat em 2015, já tinha colocado o Suorok para jogo no mercado, que de certa forma havia inovado também, sendo uma picape derivada do SUV Duster, e com porte maior do que o mercado oferecia até então. Recebeu vários prêmios por isso, inclusive. E só ela, na época, oferecia as quatro portas. A antiga estrada tinha só três. Quem aí se lembra? Nos conte aqui nos comentários. Quatro portas, só nas picapes médias, Hilux e Ranger, por exemplo. E por algum tempo, poucos meses na verdade, ela reinou sozinha e gloriosa nesse nicho. Até a chegada da... Toro. Ela nunca foi assim exatamente, uma campeã de vendas como a rival italiana. Mas desde então, suas vendas decaíram. Ficando quase que esquecida até pela própria Renault. Mas o jogo virou em 2022, quando a marca francesa resolveu mexer na picape. Ela ganhou um moderno motor turbo e um novo interior, além de uma leve plástica no design. Tudo isso será suficiente para incomodar o reinado da Toro? E para enfrentar a nova Montana que vem por aí, maior e mais imponente? Tem vídeo dela, aliás, aqui em cima se quiser conferir. É isso que vamos tentar analisar juntos aqui nesse embate. Selecionamos as rivais pelo critério de preço. Ourok na sua versão Top Outsider, de um lado. E Toro na configuração de entrada Endurance, do outro. Lembrando que elas não têm exatamente o mesmo porte. A Toro é ligeiramente maior que a Ourok. Cerca de 20 centímetros de diferença. Tá curtindo? Então se inscreva e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E deixa o joinha para nós. Muito obrigada! Nós vamos começar nossa análise pelo estilo de cada uma. Vamos lá, Sérgio. A queridinha Fiat Toro certamente tem no design toques esportivos, um de seus pontos fortes. Sofreu leves retoques em 2021, que a deixaram ainda mais em dia com nossos tempos. A dianteira com sua iluminação em dois níveis e a enorme grade fez escola. E seu perfil, com vincos bem marcados e linha das janelas altas, dão robustez para as linhas da picape. Por ser versão de entrada, as rodas são 16 polegadas com calotas. O que dá uma cara despojada para essa versão. Belo design mesmo da Toro, Camila! A UROC é mais convencional e conservadora. Como a Duster, tem ninhas bem robustas, com laterais de paralamas bem marcados e colunas nas janelas bem grossas. O visual aqui é mais requintado. A soldação de liga com acabamento diamantado de 16 polegadas. Também teve um leve tapa no visual para 2022, mas não mudou de geração como a Duster. Ainda assim agrada. O estilo é bem musculoso, embora certamente mais antiquado que a da moderna Toro. E por dentro, a história se repete? É, Sérgio. Por fora, bela viola. Por dentro, bela interior também, viu? A Toro repete o harmonioso design do exterior, sim. As saídas de ar são verticais e o painel de instrumentos é totalmente digital. Mesmo nessa versão de entrada. E tem tela multimídia de 7 polegadas. O acabamento é bom, sem requintes, mas bem digno. E o espaço interno é amplo. Transporta com conforto 5 passageiros. A caçamba também é bem grande. Pode carregar até 937 litros. Aqui na UROC, o acabamento melhorou bastante nessa nova linha. Com o uso de materiais de diferentes cores e texturas. Mas a essência é mais simplória que a Toro, viu? As linhas são mais horizontais, com painel de instrumentos parcialmente digital. E tela multimídia de 8 polegadas do tipo flutuante. O espaço também é destaque aqui. Carrega bem 5 pessoas. Já a caçamba é bem menor que a da Toro. Tem só 683 litros. Mas pode carregar nela quase o mesmo peso que a rival. Bem, a Toro aqui é de entrada, né? Mas será que tem bons equipamentos? Olha, até que sim, viu? De série, ela já vem com assistente de partida em rampa e sensores de estacionamento. E só ela tem 6 airbags e freios de disco nas 4 rodas. É, Camila. A top aqui da UROC fica devendo bastante, hein? Só 2 airbags e freios na traseira? Só a tambor. Mas pra tentar compensar, tem a câmera de ré, que a Toro não tem. Isso aí não. Bem, mas mudando de assunto, vamos ver como andam as nossas picapes? A Toro tem agora um motor turbo pra chamar de seu. Um 1.3 Turbo Flex com bons 185 cavalos. Associado a uma transmissão automática de 6 marchas. Assim, ela vai de 0 a 100 em pouco mais de 10 segundos e meio. Bem razoável, não? Consumo com gasolina é de 9.7 km por litro se for na cidade. E 11.6 na estrada. Aqui, a UROC usa a mesma receita da italiana. Motor Turbo Flex 1.3 com 170 cavalos. Só que ligado a um câmbio CVT de 8 marchas. Só que por ser mais leve, anda um pouco mais rápido. 0 a 100 em bons 9.8 segundos. E também bebe menos. Na cidade, faz 10.5 km por litro. E na estrada, 11 km. Com gasolina no tanque. Hora de abrir a carteira. Quanto valem essas picapes? Sérgio, a Toro Endurance tem preço de etiqueta de cerca de 143 mil reais. E a UROC custa quanto? A picape francesa, na sua versão Outsider, custa cerca de 137 mil reais. Pouca coisa mais barata. Estamos em maio de 2022, pra datar. E agora? Você vai de Fiat ou Renault, hein? Pra te ajudar na decisão, confira na tabela os principais dados das nossas picapes quase médias. Cada uma com suas características próprias conquistou seus consumidores. A Toro é descolada, com seu design bem ousado e esportivo. E bom mercado de revenda. Dinheiro no bolso, com certeza. A UROC é robusta e confiável. Tem dimensões mais próximas a de carros de passeio, e dirigibilidade mais próxima a deles também. A Fiat Toro tem design mais atraente, é maior e carrega mais carga. A Renault UROC tem belas rodas diamantadas de série. Bebe um pouco menos, e é mais barata. Qual você levaria pra casa? Comente aqui embaixo. Tem mais carro legal no canal. É só clicar aqui do lado. E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Obrigada pela audiência e até a próxima viagem.